Boa noite, minhas senhoras e senhores. Da nossa média ocidental recebemos nos últimos dias ornamentado com as turbulências do Mundial de Futebol em constante repetição o comunicado que diz que a Rússia conscientemente deixa fracassar as negociações de gás com a Ucrânia e queria desligar a torneira do gás. Isso faz parte da agressiva política de expansão da Rússia. Nesta apresentação queremos examinar as questões destas declarações de um modo crítico. Uma breve história. Para o contrato de fornecimento de gás entre a Rússia e a Ucrânia, no ano de 2009 foi acordado por contrato para um período de 10 anos o preço de gás de 485 dólares americanos para 100 metros cúbicos. Este acordo foi assinado na época com o atual ministro da Energia da Ucrânia. Para este ano e o ano passado, a Ucrânia recebeu o abastecimento de gás, mas não pagou. Por isso se encontra atualmente com quase 3,3 milhões de euros na Rússia como um credor. Nas atuais conversações sobre o gás entre a Rússia e a Ucrânia, em que a CEE é intermediária, a Rússia fez para a Ucrânia um desconto de 100 dólares americanos por cada 1.000 metros cúbicos de gás. Dimitri Peskov, secretário da imprensa do presidente russo, disse A Rússia foi extremamente flexível e com capacidade em suas negociações com a Ucrânia, mas isso não é correspondido. A Ucrânia exige ainda maior compreensão. Eles somente estão dispostos a pagar 326 dólares americanos por 100 metros cúbicos. E ele próprio ainda considera isso como muito caro. O comissário da energia da CEE, Günther Oettinger, que atuou como intermediário nas negociações, não pode entender a posição de Kiev, como o chefe da Gaspro, Alexei Miller, se expressou aos jornalistas. Oettinger é da opinião que as contas de gás abertas devem ser necessariamente pagas. Bill Dorek, um norte-americano ativista de direitos humanos, expressou sua avaliação da crise do gás em uma entrevista da seguinte forma. Eu suspeito que certos ciclos nos Estados Unidos incitam o governo de Kiev para não aceitar o preço de gás completamente aceitável. Desta forma, se tenta intensificar mais os conflitos existentes entre a Rússia e a Ucrânia. Os Estados Unidos da América seguem os mesmos objetivos como foi nos tempos passados com o Iraque, monopólio no mundo do mercado da energia. Caros espectadores, formem você mesmo sua própria opinião. Quem na realidade fará com que as negociações do gás fracassem e a Rússia se veja obrigada a fechar as torneiras do gás? Boa noite.